Alô galera em todo o Brasil, quero aproveitar e mandar um abraço especial pra todos vocês que custa a música do Júlio Nascimento E nada melhor, estou aqui na casa do meu grande amigo Geraldo, da minha gravadora Gema Bebendo aquele uísque e ouvindo aquelas músicas, velhas canções que vocês conhecem Que é mais ou menos assim, obrigado! Eu fui ao garimpo e deixei a minha mulher Ela entregou o amor pra quem quiser Eu estava trabalhando, trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro e mandei pra minha mulher Ela foi gastar com os homens lá no cabaré Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer Uh, e com meus amigos eu bebo com prazer Lady Anne, Lady Anne, oh my love you Lady Anne, eu te quero, you my love you Lady Anne, eu te peço pra você voltar Ah, volte meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Retorne my love you Dê de novo, aí o pai já viu Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer Uh, e com meus amigos eu bebo com prazer Lady Anne, Lady Anne, meu amor Lady Anne, eu te quero, you my love you Lady Anne, eu te peço pra você voltar Volte meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Volte meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar O que a Dalsiza aprontou comigo Foi só pensando em me derrotar Mas ela agora já pegou castigo Vivi sofrendo em bar em bar Esta é a Dalsiza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Sobra depois, ela me deixa na mão Esta é a Dalsiza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Sobra depois, ela me deixa na mão Hoje eu vivo aqui tranquilo Tenho carro, tenho carro e tenho tudo E até mulher E ela vive só sofrendo Perambulando nas portas dos cabalés Esta é a Dalsiza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Sobra depois, ela me deixa na mão O que a Dalsiza fez, fez que eu vou perdoar Mas ela não é a lei de ane Que eu tive que aceitar O que a Dalsiza fez, fez que eu vou perdoar Mas eu não sou idiota Pra mim te aceitar Quando eu cheguei do garim Eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com outro E o cara, eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro Mas o meu tesouro já tinha andado no pé A vida de garimpeiro é pra ganhar dinheiro E sofrer por mulher A lei, Diana Meu amor Eu ainda estou chorando A lei, Diana Quero que volte Ainda estou te esperando Quando eu cheguei do garim Eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com outro E o cara, eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro Mas o meu tesouro já tinha andado no pé A vida de garimpeiro é pra ganhar dinheiro E sofrer por mulher A lei, Diana Meu amor Eu ainda estou chorando Eu choro todo dia A lei, Diana Quero que volte Ainda estou te esperando Essa é outra música linda Eu relembro que eu fui para o garimpo E deixei a minha esposa em casa Trabalhei Hoje eu não quero mais Hoje eu não quero mais Esta mulher para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Música Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Que morava dentro do seu coração Não aguento mais As suas manias De me provocar Me abraça, me beija e me assanha Já tem todas manhas De me dominar Agora estou decidido A fazer contigo o que der e vier Vou matar seus desejos Fazendo aquilo que você bem quer Vou cobri-la de beijo Te levar pra cama e te fazer mulher Vou te matar de prazer Pra você ver Como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Na minha cama Vou te matar de prazer Pra você ver Como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Comigo na minha cama Não aguento mais As suas manias De me provocar Me abraça, me beija e me assanha Já tem todas manhas De me dominar Agora estou decidido A fazer contigo o que der e vier Vou matar seu desejo Fazendo aquilo que você bem quer Vou cobri-la de beijo Te levar pra cama E te fazer mulher Comigo assim ó Vou te matar de prazer Pra você ver Como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Na minha cama Vou te matar de prazer Pra você ver Pra você ver Como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Na minha cama Obrigado Tchau 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 Você vem me dar e se entregar Espera um pouquinho, vem me amar Eu vou te esperar, vou te encontrar E nos teus sonhos eu quero entrar Se você quiser, eu posso te dar Algo tão profundo, mas que o mais Vem me sufocar e se entregar Espera um pouquinho, vem me amar Esse corpo quente, que é tão ardente Dia de sol, vou me bronzear Você, você me deixou aqui E o que mais? Não posso mais ficar assim Oh, oh, vem pra mim Linda essa música, né? Poxa! Obrigado, gente! Essa música é do meu grande amigo, Maia de São Luís Um abração pra você, meu filho Um ótimo compositor Vamos fazer agora a mãe da Leidiane Que é uma música, vocês sabem Estava em Belém Quando a mãe da Leidiane estava bêbada no bar E eu tive que fazer essa letra especialmente pra ela Obrigado! Quando eu chego em casa Que procuro a minha mulher Quem me fala é o vizinho Ela saiu lá pra o cabaré Então nesse exato momento Eu não tenho mais nada a dizer Porque o meu salário é pouco Ela foi ganhar dinheiro Para nós sobreviver Ai, eu fico fumando Chorando e chamando o seu nome É que o vizinho me lembra Ela é irmã de Leidiane Então é a família toda Vizinho, eu sou obrigado a te falar Ontem eu vi a mãe da Leidiane Bêbada caída na mesa daquele bar A mãe da Leidiane Não presta não Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão A mãe da Leidiane Não presta não Oh, 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 oh Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Ela falava Que a Leidiane Não tem coração Ter traído um homem como o Júlio Um gato lindo Que é um gostazão A mãe da Leidiane Não presta não Oh, 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 oh Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Essa mulher não presta, gente Agora vou mandar um abraço especial pra meu grande amigo Grande compositor Essa música é linda Hoje eu amanheci muito invocado Tirei o dia Foi só para beber Eu bebo uma e bebo duas e bebo três O que a ginava me fez Pois é com ela que eu tenho que me entender Eu pedi tudo para viver ao seu lado Titano, carro zerado e tudo isso Ela não quis Usou e abusou meu coração Me fazendo em gratidão O nosso amor infeliz Mesmo meu trabalho repossado Um trabalho tranquilizado Para construir mansões E ela usando de todo o meu dinheiro Mas com o caminhoneiro Ela me fez a traição Chifre não é defeito O que a ginava tem me fez Eu sou obrigado a aceitar Pois quando a gente ama alguém Sofre tanto mais que é bem E o melhor mesmo é perdoar Depois que ela foi embora A minha vida agora É só ver bebê e chorar Eu posso até ser flor no ano inteiro Mas eu vou gastar dinheiro Mas eu quero te encontrar Dinauva, Dinauva, onde estás? Você não é a lei, Dianne Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te perdoar Dinauva, Dinauva, onde estás? Você não é a lei, Dianne Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te perdoar Essa música mais pessoalmente Para meu grande amigo Beneval Silva Meu amor Porque você me traiu Eu vivia tão feliz com você Você estragou tudo Eu sei que a minha vida Vai mudar Porque a mulher que eu amava Ela me deixou E eu agora só vivo sofrendo Bebendo, bebendo, bebendo em bar e bar Meu Deus, se a Dinauva não voltar Eu sou capaz até de me matar Eu sei que eu já andei Eu sei que eu já andei pelo país inteiro Mas isso me aconteceu Foi por causa do caminhoneiro Ele fingia que era amigo Pra ficar lá em casa Acabou namorando a minha esposa Acabou namorando a minha esposa Que se chama de Dinauva Acabou namorando a minha esposa Que se chama de Dinauva Um dia eu saí de minha casa E voltei sem ninguém perceber Quando eu cheguei na porta da minha casa Eu escutei a minha esposa gemer Ai, ai Eu entrei logo de uma vez O cara ficou mesmo sem ação A minha mulher estava gemendo Ai, gostoso Da transação Minha mulher estava gemendo Tava gostando Da transação Mas quando eles me viram Muda de posição Minha mulher ficou rezando E o cara chorando Com a calça nas mãos Mas quando eles me viram Acabou-se o tesão De arma nas mãos Quando eu fui atirando Olhei direito Olhei direito Pois era o meu irmão Ele pediu Ele pediu chorando Ele pediu chorando Pra mim não atirar Ele mesmo me falou Ele mesmo me falou Sabe meu irmão Sabe meu irmão Sabe meu irmão que ela falou Que você tinha ido viajar Pensava que eu ia voltar Meu Deus do céu Foi importante Foi importante voltar Peguei vocês Mandar um abraço pra minha mãe Tá completando 70 anos Obrigado Obrigado mamãe E pra meu grande amigo E pra meu grande amigo também Marcos Nascimento Meu irmão também Amigo do peito Iô, 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 iô Iô, 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 iô Ela vai voltar amor Iô, 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 iô Ela vai voltar Música Eu estou sozinho Esperando a lua voltar Com ela preciso falar Sobre o meu amor Meu benzinho foi embora Me deixou na solidão Eu preciso falar com a lua Pra ela me tirar Dessa paixão Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Iô, 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 iô Ela vai voltar amor Iô, 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 iô Ela vai voltar Música Meu Deus, a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar Uou, 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 meu Deus, a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim vai voltar Uou, 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 ela vai voltar, amor Uou, 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 ela vai voltar Mandar um abraço pra meu grande amigo Luiz da Costa Grande empresário E o contato pra shows 098-722-2810 O celular 098-977-2781 Falar com a Roseli Grande empresária E o contato pra mim vai voltar Hoje faz um ano que saí Endereço não te dei Hoje faz um ano que saí A minha namoradinha Coisinha que eu mais amei Quando eu voltar Passarei em sua frente Rolando pelas calçadas Não queiras ter dó de mim Por eu ser pobre O seu pai nunca aceitou E o nosso sincero amor Se conforme meu benzinho Por eu ser pobre Por eu ser pobre Se o pai nunca aceitou O nosso sincero amor Se conforme meu benzinho Deusa Deusa Onde está você Deusa Eu amo você Amo você Eu amo você 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 Se hoje estou bebendo É por causa desta mulher Ela me deixou sozinha E ontem deu no pé Eu sei que ela não me ama Por isso que ela me deixou Eu vivia só sofrendo Neste mundo Sem ter seu amor Eu vivia só sofrendo Neste mundo Sem ter seu amor Hoje o que resta em casa Hoje o que resta em casa É só desprezo E desilusões Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado No colchão Se ela foi embora É porque ela não me quer Ela me deixou sozinho Foi embora Foi embora com quem quiser Levou nossos filhos Levou o que eu mais queria Ela foi embora Ela foi embora Ela foi embora Deixando Nossa casa vazia Hoje o que resta em casa Hoje o que resta em casa É só desprezo E desilusões Ainda sinto o que resta em casa Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no colchão Ela fugiu no caminhão Com o motorista do caminhão Ela fugiu no caminhão Com o motorista do caminhão E me deixando na solidão Ela fugiu no caminhão Ela fugiu no caminhão Oi, 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 oi Deixando na solidão Com o motorista do caminhão Vou seguindo uma estrada comprida Sentindo comigo a saudade apertar Enquanto dirijo eu ouço A voz do amor que não sei aonde está Passo dias por essas estradas Ligo, toco a fita e ouço uma caçada Que dançamos nós dois abraçados Bate mais forte o meu coração Corre e caminhão, amigo Esquecendo os perigos que a estrada traz Enquanto dirijo eu ouço A voz do amor que está a esperar Já são doze horas da noite Ninguém nessa estrada Estou a esperar O ponteiro marcou cento e vinte Há cento e quarenta Não tarda a chegar Já vou a cento e oitenta por hora Meu caminhão chora Querendo te encontrar Já vou a duzentos por hora Meu caminhão chora Pra mim te encontrar Corre e caminhão, amigo Esquecendo os perigos que a estrada traz Sim, você me prometeu Que não irias me deixar Mas você me enganou E me deixou sozinho neste lado Mas você me enganou E me deixou sozinho neste lado Não chores não Menina não precisa chorar Tu bem sabes que eu te amo Tu bem sabes que eu não vou te deixar Não chores não Menina não precisa chorar Tu bem sabes que eu te amo Tu bem sabes que eu não vou te deixar Mas o que você fez Mas o que você fez Milicia eu te deixar Me deixou sozinho em casa E foi embora sem nada a falar E foi embora sem nada a falar Mas o que você fez Sandra Meu novo amor Você ama um cantor Que nasceu pra você Sandra Eu quero te amar Em teus braços quero ficar Pra sentir o seu calor Oh, oh, oh Sandra Em teus braços eu quero ficar Quero te abraçar E matar a minha sede De tanto te beijar Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar E matar a minha sede De tanto te beijar Eu quero te abraçar E matar a minha sede De tanto te beijar De tanto te beijar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.